O porco do mar, conhecido também como pepino do mar, é uma espécie marinha que vive em profundidades extremas, já sendo avistados a 6 mil metros de profundidade. O comportamento desses animais ainda não é bem compreendido devido às dificuldades de estudar o que acontece nessas áreas profundas. Eles vivem em grupos sociais, cujo tamanho varia dependendo do tamanho dos próprios animais. Grupos maiores, com mais de mil indivíduos, tendem a ter animais menores, enquanto grupos menores, com cerca de 100 indivíduos, são compostos por criaturas maiores. A formação desses grupos é importante, principalmente em locais onde há abundância de alimentos, como áreas com cadáveres de animais marinos, sendo as grandes baleias mortas no fundo do mar a principal fonte de água.